Na maior parte do Brasil, o carnaval acabou nessa quarta-feira, mas não em Porto Seguro. Na Arena Xemoá, o carnaval estava só começando. E teve gente que saiu de longe, só para curtir o carnapporto, como Ângela e suas amigas que vieram de Minas Gerais. Já veio antes, o que você acha dessa festa? Ano passado, perfeito, muito bom. Há 19 anos é assim, quando acaba o carnaval de Salvador, começa o carnapporto. Já virou tradição, e é por isso que traz tanta gente para cá. É maravilhoso, não tem lugar melhor no Brasil, todo mundo tem que vir no carnapporto. E quem abriu a festa foi o grupo Monobloco, que incorporou diversos ritmos e estilos musicais à batida do samba. Depois foi a vez do cantor Michel Teló. Para mim é uma honra imensa, uma alegria muito grande poder estar voltando para Porto Seguro, participando dessa festa, acho que pela terceira vez que eu canto aqui, né? E realmente é uma festa muito linda, galera animada demais da conta. E eu tive a alegria de começar essa história da música sertaneja, tocar em trio elétrico, quando eu cantava no grupo Tradição, isso há 10 anos atrás. A gente começou a fazer shows em cima dos trios, e a galera do sertanejo também achou isso bacana. E aí começou a acontecer esse movimento do sertanejo em cima de trio elétrico. E a mistura de axé e sertanejo deu certo. Teló aqueceu os corações apaixonados e também agitou a galera. Teló aqueceu os corações apaixonados e também agitou a galera. Eu vou na cima, na cima, na tela Eu quero mais saber, quero mais saber